Olá pessoas, eu sou o Rubidog, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, senhoras e senhores, segunda-feira começando mais uma semana de vídeos aqui no canal. Semana de vídeos, lives e tudo mais. Se vocês sabem o que a gente faz aqui sem parar, conteúdo aqui de qualidade sempre, né? Pô, dedicação que chamam. Hoje com o nosso querido amigo Albito25, que vai aparecer aqui na análise de D. É isso aí então, tanques na garrafada e bora junto. Olá pessoas, eu sou o Rubidog e assim como eu já introduzi para os senhores, hoje a gente vai ter a análise do Albito25, o Albito que é um gacho, olá gacho. Ora, pois, seja mais que bem-vindo, querido amigo Albito, e abraços para você de Portugal aí, o Albito que curiosamente é de Portugal, e ele tem um comentário aqui que está escrito em inglês, que é, I guess, I'm afraid, é algo do tipo, eu acredito que eu estou com medo, é alguma coisa assim? Hum, é isso? Não sei. Fala direito, pô, fala meu idioma, caralho. Você fala português também, que papo é esse? Mas é isso aí, seja mais que bem-vindo, mano Albito, fica à vontade aí. Só não esquece de eu ver o pau-brasil aí, o ouro que você roubou da gente aí, na humilde. Pode ser? Por favor? Obrigado. Nível da PSN do nosso querido amigo inscrito, 309, 2.187 troféus no total, 46 platinas, coisa pra caramba já, 219 troféus de ouro, 446 de bronze e 1.479 de prata. Tem quase, quase 50, hein, mano? Orra, legal, 50 platinas aqui, é coisa pra caramba, já demonstra aí uma dedicação imensa aí a arte de platinação. Aqui de cara a gente já vê que ele está jogando Dead by Daylight, né? Tentando fazer o 100%, e aqui ele tem 29 troféus ocultos. Beleza, ele jogou aqui o Uno também, é isso, né? Como padrão, vamos dar aquela descida aqui pra ver que ele está jogando, como a gente bem suspeitou, né? Dead by Daylight, que tem essa DLCzinha aqui mais ali, tem uma platina, tá? Dead by Daylight, na verdade, ele dá pra platinar, acho que se eu não me engano, umas três contas, cara, se eu não tenho certeza aqui, pera aí, rápido não. Porque é todo aquele lance lá de... de região, tá ligado? Ah não, é só a lista de troféus que fica separado aqui. Ah é, tá certo, é só a DLC que ela fica separada. Ah, isso sempre me causa confusão, porque aqui mesmo no Obito ele tem isso aqui, ó. Sabe só, ele tem o... o capítulo adicional aqui, e o Dead by Daylight aqui, jogo padrão, né? Multiversos, da hora, multiversos que já teve, que a gente platina aqui no canal. Flash Guardian, Doom 2016, muito bom. Fall Guys, facinho, 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 pô. 3 barra 10, muito fácil, muito fácil. Persona 5 Strikers, aquele que deu na Plus ontem passo atrás. Ele foi um pouquinho longe aqui no Resident Evil 3, e jogou um pouquinho aqui do Gridfall. O Gridfall que é um excelente jogo, mano, platina bem, bem trabalhosa. Resident Evil 0, ele foi bem longe aqui no Resident Evil 0. Não vai platinar esse não, mano. Por quê? Você chegou longe nele aí, não levou. E de resto aqui, ele mais testa mesmo, mas ele não tem obrigatoriedade de jogar até... Platinar não, ou pelo menos jogar até zerar Dishonored. Já que ele foi... Só testou mesmo o jogo e não abraçou mesmo. É, bastante coisa aqui, ó. Alguns títulos do PS3, ó. Resident Evil 0.1. Foi até que longe aqui no The Last of Us Part 2. Falam que não vai dar tanto trabalho pra fazer a platina. E começando o card aí em 2020. Ah, ele tem um console há pouco tempo. Ele tem um console há pouco tempo. E pelo que eu vi, ele só tem um jogo aqui do Playstation 3. Talvez ele tenha jogado aí um PS3 na casa de um amigo. Então ele joga mais aí o PS4 mesmo. Bacana, bacana. Bastante coisa aqui que dá pra correr atrás aí, ô Mano Almovito. Que não dá tanto trabalho, viu? Jogos que tiveram guia de platina aqui no canal, se você quiser dar uma pesquisada. Pô, Multiverso já teve guia. Nio 1 teve um guia aqui que tá no canal. Ele é um pouquinho antigo, mas dá pra esclarecer bastante coisa, tá? Jogos que não dão tanto trabalho aí seria também... O PvZ 2 parece que dá muito trabalho, mas só tem um troféuzinho trabalhoso mesmo. Se você gostar do gameplay, é bem divertido. Esse aqui é DLC. Mortal Kombat X teve guia de platina aqui no canal também. Você pode dar uma bisoiada. PvZ Battle for Neighborville, muito divertido também. E também teve guia de platina aqui no canal. Bastante coisa aqui que dá pra correr atrás ainda, mano. Se você ainda tiver o jogo, tá ligado? Esse Crysis aqui eu ainda tô pensando, só vou abraçar ele, hein, cara. Esse Crysis aí, ele tá na assinatura da Plus Deluxe. Só que, mano, te falar bem a verdade. Porra, envelheceu mal o Crysis, hein? Não humildo aqui, né? Não humilde, não humilde. E bora lá então ver as platinas do card do nosso querido amigo Albito. Eu faço aquele convite padrão pro senhor que chegou aqui no vídeo. Pô, caiu aqui de parquedas, curte o conteúdo, se inscreve no canal aí, dá um like, comentário bonito. E é isso aí, pô. Tamo mais aqui juntos. Estamos hoje nos tornando internacional. Olha só que bonito, cara. Inscrito de Portugal aqui. Que bacana, não é mesmo? E como o primeiro platina aqui do card, platina mais recente, melhor dizendo, Shadow of the Colossus. Aí, o jogo que tem pra PS2, PS3, PS4. E não me surpreenderia se tivesse aí futuramente uma versão otimizada pra PS5, né? Mas sei lá, né? Shadow of the Colossus, o jogo aí clássico do Fumitu Eda. É esse o nome do cara? Eita, peraí. Fumitu Eda é esse mesmo aqui, ó. A carinha do malandrioso, ó. Fumitu Eda aí, responsável aí por Ico, né? Shadow of the Colossus aí. Ele tem um The Last Guardian. O The Last Guardian que tinha sido prometido aí, originalmente, pro PlayStation 2, né, cara? Ele foi lançar só pra PlayStation 4. O The Last Guardian aí, que não deu tanto sucesso, né? Mas, pô, Ico e Shadow of the Colossus. Ico, mais especificamente, ele é bem responsável. Agora que eu reparei que meu cursor não tá aparecendo aqui. Por que que meu cursor não tá aparecendo, maldito? Ah, agora meu cursor tá aparecendo, né? Mas tá lá. Então, esse aqui é o Fumitu Eda, como vocês estavam vendo aí. E o Ico, que é muito impactante na indústria do games como um todo, né? Se você joga jogos que tem ali a proposta de ter um protetor e ali uma figura mais indefesa ao seu lado, dá pra você colocar isso em inúmeros jogos atualmente, em vários jogos da Sony também, né? Pô, The Last of Us. Cara, 30 jogos dá pra citar aqui de bobeira. E Ico foi um dos grandes responsáveis por a gente ter essa dinâmica aí funcionando em videogame, né? É bem bacana como o trabalho do Fumitu Eda foi impactante. Mas é isso, né? Devaneios à parte aí. Bora continuar falando sobre as platinas. Platina aqui do Shadow of the Colossus. Falam que não é tão difícil não, mas falam que dá um pouquinho de trabalho matar todos os colossus lá. Aí eu já não sei mesmo. Aí eu vou ficar devendo. Nunca vi essa platina. Cara, eu joguei Shadow of the Colossus no PS2. No PS3 eu tentei dar uma chance de novo pra ele. E no PS4 eu nunca nem tentei, cara. No PS3 eu tentei dar uma chance pra ele e joguei tipo coisa de um, dois colossus ali. E simplesmente abandonei, cara. Não foi tão impactante pra mim não. Mas talvez um dia eu volte aí pra jogar ele. Eu sei que o Regio, da comunidade aqui do canal, é muito fã. Shadow of the Colossus. E eu nunca me impactou esse jogo. Eu acho curioso isso. Guardiões da Galáxia aqui, legal. Tá na assinatura da Plus Extra também. Preciso fazer um guiazinho desse jogo, hein, mano. Pô, vou fazer o guia do jogo. Todo mundo já platinou. Menos eu. Homem Miranha aqui. Miles Morales, legal. Batman Arkham Knight, legal. Da hora. Stray, muito bom. Também teve guia aqui no canal que tá excelente. O guiazinho que eu fiz de Stray tá lindíssimo. Muito bonito mesmo. Muito bom. Anti-Arter de Lost Legacy, legal demais. Muito bom esse título também. Tô querendo muito jogar ele, mas já falei pro pessoal aí que me pergunta sobre os Anti-Arter de atuais, né. Eu só vou jogar o Anti-Arter de 4 e o Lost Legacy depois que eu finalizar o 1, 2 e o 3 novamente no PS4. E eu ainda tô platinando o Anti-Arter de 2 no PS3, então acho que vai demorar um tempinho, né. Fazer o quê, né. É o meu jeito ninja de ser, pô. Anti-Arter de 4 aqui, como a gente tá falando, então. Excelente também. Pretendo jogar. Days Gone, muito bom. Então, teve guia de platina aqui no canal. Título que é muito injustiçado, cara. Eu vejo aí Days Gone com bastante qualidade e acredito que as pessoas poderiam dar uma chancezinha a mais pra Days Gone, cara. Eu levo ele com realmente um carinho no coração muito grande. Tá por reto mesmo. Detroit Becoming Human. Jogo que eu ainda preciso rejogar aí. Fiz só uma experiência ali com ele. Tava correndo atrás ali de uma zerada sem saber de nada, mas simplesmente acabei flopando no jogo. Ele tava me ganhando, só que esse tipo de jogo de narrativa, eu preciso ficar totalmente focado nele, cara. Eu percebi isso jogando The Quarry agora recentemente, que se eu paro de jogar ele e vou jogar alguma outra coisa e não zerar ele, cara, eu não volto. É impressionante. Então, eu preciso me dedicar ao máximo nesse tipo de jogo de narrativa, cara. Mas muito bom, cara. Falam bem dessa platina aí. A Way Out, platina facinha aí, tá na assinatura da EA Play também. Quem quiser uma platina rápida e fácil, pô, a Way Out aí, junto com outras, tem lá na assinatura da EA Play. Manuscraft, maravilhoso. Olha a quantidade de DLC que tem Manuscraft, tio. Nossa, a platina dele representa 36%. Que absurdo, maluco. Isso é muito pra DLC. Cê tá doido. Ghost of Tsushima, muito bom. Excelente, gosto muito. Giraffe Island Order. E aqui Sea of Solitude. Talvez ele deva ter pego aqui, pelo tempo que ele fez as platinas, olha só, Shark Dog aqui, ó. Fez a platina de Star Wars Jedi Fallen Order em 6 dias. Junto aqui também ele fez a platina de A Way Out e Sea of Solitude. Que são jogos fáceis aí, né, o Sea of Solitude e A Way Out. Que estão na assinatura também da EA Play, que também tem o Jedi Fallen Order, cara. Talvez ele tenha pego aí, a assinatura pegou. Com certeza. Ele pegou, deve ter pego ali uma assinaturazinha de um mês. Olha, isso aqui tudo é da assinatura da EA que não dá tanto trabalho, tá, pessoal? Se você quiser assinar a EA Play. Eu não sei qual que é o nome da EA atualmente, a EA Access. Não, EA Access era o primeiro nome dele, né, do serviço. Mas, ó, The Sims 4 dá pra platinar. Dá pra platinar, meu Deus, não sei falar. Rapidão também, tem um macetezinho que dá pra fazer ele super rápido. Fê também dá pra fazer super rápido. Sea of Solitude, mesma coisa. A Way Out, mesma coisa. Então, fica aí a sugestão, cara. É realmente bem bacana. Esse Dawn of Fear é aquele jogo lá de terror. Quer dizer, com esse nome, com certeza, né. Mas eu não manjo qual que é esse exatamente, não, cara. A Ion Driver também não faço ideia do que seja. Ô, Tiny Tina, Assalto nos Dragon Keep, legal. Legal, muito bom. Isso aqui é a DLC, né, que foi dada na Plus. A Ark, olha só. Mano o Ark aqui, Survival Evolve, que é bem qualquer coisa mesmo. Eita, cheio de troféu bugar, meu Deus do céu. Esse jogo, irmão do céu. E Red Dead Redemption 2, excelente, mano. Olha só. Red Dead 2 aí, surgindo aí pra dar tapa na minha cara, falando aí que o senhor é, sim, um pró na arte da platinação. Parabéns, cara. De verdade. Porra. Parabéns mesmo. E Take 2, ganhador aí do jogo do ano de 2022. Não, 2022 é o ano que a gente tá. 2021 aí, que ele ganhou e tá na assinatura também. Olha só, The A Play. Olha só que curioso, não é mesmo? Que curioso não, pô. Faz sentido. GTA V, muito bom também. Platina que eu nunca vou ter. Farquay 5, muito legal. Apesar do troféuzinho de pesca lá ser absurdamente chato. Meu Deus do céu. Oct League, muito legal. Hollow Knight, olha só. Olha esses caras, mano. Hollow Knight que é facinho. Facinho, facinho, pô. Não, 3 barra 10, só é demorado. Subnautica, muito bom. Red Dead Clank, excelente. WadaFour 2018, muito bom. Altos clássicos aqui já, hein, mano. WadaFour 3 aqui, a versão remastered que também tá muito bom. Olha o Lord, esse cara que eu tô platinando. Olha só que legal, cara. Tô platinando esse daqui, mano. Vai pegar os outros, mano, o Bito, cara? O Otis aí, o Valhalla. Pretende? WadaFour 2 no PS3. Olha só, tem platinas do PS3 aqui também. O Ghost of Sparta do PSP. E aqui, no caso, jogado na versão do PS3, né? Porque, vocês sabem, o PSP não tem troféu. E faltaria aqui o WadaFour 1 e o WadaFour Chains of Olympus, né? Pra matar toda a série. Ah, e o Ascension. O WadaFour 1 tá aqui, junto com o Resident Evil 2. Pô, será que ele tem um binguzão aqui? Chains of Olympus, caramba, cara. Só falta o Ascension. Anti-Arte 2 aqui, da versão do PS4. Legal. O 3. Naruto Ultimate Ninja Storm 4, que é bem divertidão de fazer a platina. Um técnico muito demorado, mas é bem divertidão, cara. Eu gosto bastante dos jogos do Naruto. Until Dawn, primeiro jogo da Super Massive aí que conquistou o mundo, né, cara? Que todo mundo fala bem mesmo, todo mundo gosta. E eu acho difícil não gostar mesmo. Apesar do final ser um pouquinho broxante, eu gosto bastante de Until Dawn. E o WadaFour Ascension aqui, mano. A série inteira platinada. Muito, muito legal mesmo, cara. Só faltaria aí o preciosismo, né, mas o GTA... O WadaFour 3 do PS3, mas aí, né, é bônus, né? Porque você já tem o GTA 3... Caramba, por que eu tô falando em GTA? Você já tem o WadaFour 3 do remaster. Mas muito bom, cara, excelente. A saga toda platinada. Bem bacana, parabéns. Far Cry 3 aqui na Classic Edition do PS4, que teve também guia de platina no canal. O Horizon Zero Dawn também teve... Não, o Horizon Zero Dawn não teve guia não, infelizmente. Marvel's Homem Miranha, excelente. Death of Azure Master, legal, legal demais. A gente já tem a de 3 aqui na versão de PS4 também. Começando o card aí, em 2020 ele platinou a gente já tem a de 3 em 2 dias. Maluco do céu, cara. Eu tava muito brabo já, mano. O cara já chegou ali espancando, batendo no peito ali, falando assim... I'm Garcho. Não, é... Não, eu tô falando outra língua. É português, né? Eu sou Garcho. É isso, né? Meus comentários que poderiam se passar facilmente por alguma ofensa. Mas vi aqui, eu sempre apresento o nosso amigo Albito, não tem nenhum. Mano Albito, cara, muito obrigado pela presença aqui mesmo. Antes de escolher a platina do card, só queria falar que o senhor está de parabéns por desbravar aí o oceano para encontrar um canal aqui brasileiro, de muita qualidade, como deixa a parte aqui, relacionado a platina. Não esquece de comentar aí o nosso trabalho aí para os seus conterrâneos. E devolva o meu ouro, irmão. Não humilde, devolve o meu pau-brasil aí. Dá minhas coisas de volta. Por favor. Não humilde. E como platina do card, eu poderia colocar uma aqui em questão de dificuldade. Poderia colocar uma aqui em questão de tempo, que tem várias aqui, por Hollow Knight, Red Dead Redemption 2. Mas eu vou colocar uma aqui que, eu vou falar bem a verdade para os senhores, vai causar um pouquinho de estranhamento. Mas é que eu quero muito começar a platinar The Last of Us, parte 1 aqui no caso, né? O primeiro The Last of Us. Eu quero muito começar a platinar esse título. E eu tô me utilizando desse espaço aqui para criar um pouquinho de hype com os senhores. É um jogo que eu tô pretendendo começar justamente porque ele vai lançar aí o The Last of Us, parte 1. Exclusivo para PS5. Eu não tenho PS5. Então eu vou abraçar, sim, o The Last of Us Remastered aqui, cara. Pretendo, sim, fazer essa zerada. Pretendo, sim, fazer o 100% também. O modo punitivo, falam que é bem interessante. É esse daqui? Não, Left Behind isso daqui. Ah, é o modo punitivo. Ô, você não fez a melhor DLC, Malbito? Caramba, cara. Left Behind é a melhor DLC do jogo que você não fez ela. Mas é isso aí, pessoal. Eu sou o Rubidog, se quer me adiar. Muito obrigado pela presença, queridíssimo amigo Albito. Não esquecendo que o nome que vocês estão vendo aí de fundo agora são os membros do canal. Eu sou o Rubidog, se quer me adiar. Não é, então. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.